Legal, estamos de volta com o Antenados na Geral, sua tarde uma beleza, sua madrugada, sua vida uma beleza, porque por aqui no nosso Antenados é sempre uma satisfação, uma alegria estarmos juntos e você ligadinho aqui na Boas Novas. Legal, infelizmente a gente está indo para o quarto bloco falando sobre esse assunto muito interessante, falando sobre fofoca, e uma abordagem que eu queria trazer para esse último bloco, vou começar com o Turca, que eu interrompi ele no bloco anterior. Devolvo o sal. É justamente o seguinte, a internet, como foi falado aqui, o pastor Aline comentou sobre isso muito sabiamente, o fenômeno da internet, ele dá uma proporção às coisas, é claro que o convívio... E muito rápido. Muito rápido, e a pauta, a gente veio com essa pauta justamente daquele acontecimento que houve com a Fabiana lá no Guarujá, das pessoas lixarem a menina por uma informação que foi promulgada junto à internet, mas as pessoas às vezes elas têm a mania também de se expor demais, eu por exemplo, eu tenho só fanpage, eu não tenho nem facebook, e aí, ah Linco, você é um cara antiquado, não tem facebook, eu já sofri fofoca na internet, eu evito justamente para as pessoas não ficarem sabendo de coisa da minha vida, não é que eu não tenha nada a esconder, não tenho nada a esconder, mas as pessoas pegam aquela foto, aquela circunstância, e tecem comentários... De sungão na praia, curtindo... Exatamente, então, uma coisa também que eu acho que a gente tem que se ligar, é de não sermos agentes... De não alimentar os fofoqueiros... De não alimentar os fofoqueiros... Isso... E justamente saber tratar as nossas informações, e aquilo que a gente se expõe, no sentido de trazer caráter para a vida cristã da igreja, Tuca... Olha, o Pedro, o pescador, o Pedro Velho, ele diz que nós temos um pedaço de carne, que é o menor, né, um dos menores do órgão, perdão, é menor, é um pedaço de língua, né, ele é um... É um órgão pequeno... É um pequeno, me ajuda, assim, eu fui lá e voltei... E o que acontece? Que não tem nem osso mais... E tem o poder de fazer uma desgraça, construir uma cidade e destruí-la, né, então, querido, eu vou voltar com o salmista... Davi, você falou sobre ele aconselhando o seu filho, antes de montar na mula, né, para passear por todo Jerusalém, aclamado pelo rei, ele alertou... Você vê Paulo também alertando, é, Timóteo, olha, Alexandre Latoeiro, causou-se muito... Dá trabalho, hein, senhora... Esse desgraçado me... Na linguagem verdadeira, né, que é ser a graça... É desgraçado... Não tinha graça, é desgraçado, me causou... Porque tem pastor falando, não, amado, mude o palavreado, porque... Vou perder aqui o dizimista maior da igreja, eu digo, é um desgraçado, isso é a graça... Então, veja bem... É, o perigo está, irmão, nesse pedaço de carne... Porque se eu não vir, eu não posso afirmar... Né, então, nós temos... Só que esse pedaço de carne não funciona sozinho... Hã? Certo, me ajude aí, pastor... Pode concluir... Ele funciona com a mente... Isso... Mas sim... Então, isso se chama domínio próprio... Exatamente, mas o que acontece... Ele... Claro... Não, eu estou só... Não, tudo bem... A língua, ela começa a falar com o que ele ouve... Então, eu atento o seguinte... Pedro estava dizendo... Por que não a gente pegar esse pedaço de carne para anunciar o que é bom? Né? Porque, cadê os intercessores? Cadê aquele que diz, pastora, eu estou contigo... Imagine Davi hoje, qual é o pastor aqui que congregaria com Davi? Depois de matar a Uriah... Depois de adulterar com Betseba... Qual é o pastor que sentaria no púlpito de Davi? Me diz aí... Seja ele agora, eu vou puxar para os bambambam aos pequenininhos... Quem é que iria para uma câmera de TV... Dizia assim, Davi, eu estou contigo... Hoje você vê lá, Davi que caiu com Betseba... Mas ninguém disse que Deus deu segundo o coração a ele... Ele só disse... Não, o Davi que caiu... Que matou a Uriah para ficar com Betseba... Ninguém fica com o segundo coração... Então, nós temos um computador... Um vírio... Que a gente só fica com os vírios... A gente não fica com coisas boas... Então, hoje, ninguém procura ver... O lado bom do homem... O que ele foi no Evangelho... Não, cara... Presta não... Então, eu sou dos tais de recuperar o ser humano... Eu digo que os pentencostais... Que eu sou um dos tais... São leão para pregar... Mas também são leão para destruir... Você vê que o Barnabé tinha essa unção... Ninguém queria andar com Paulo... Aí o Barnabé apresentou ele a Pedro... Depois, teve na segunda viagem missionária... O apóstolo Paulo falou assim... João Marcos não vai... Mas por quê? Ele amarelou na primeira viagem... Quer dizer, ele... Na verdade, ele desistiu no meio do caminho... Ficou com medo... É... Enfim... Aí, Barnabé vai... Não vai... Deu um cisma... Um problema... Que Barnabé ficou com João Marcos... E Paulo seguiu com Silas... Né? Mas lá na frente... Você vai ver em outros textos... Mas eu quero saltar logo para o último... Segundo Timóteo, capítulo 4... O apóstolo Paulo está dizendo assim... Que é para trazer João Marcos... Porque ele é muito útil... Ou seja... O João Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos... O primeiro Evangelho escrito... Cronologicamente... Você vê assim... Uma pessoa que... Um pastor, né? Vamos dizer... Disse... Ele não serve... Ele não pode seguir... Né? De repente... Nós, como líderes... Podemos em algum momento... Prejugar, né? Prejugar alguma coisa... O apóstolo Paulo fez isso... Fora de tempo... Mas depois você vê... Eu acredito que naquele momento... Ele... De fato... Ele precisava de Barnabé... Não de Paulo... Mas o fato... Vamos analisar... Paulo... Ele não poderia ficar triste... Magoado... Tanta coisa... Mas a gente sente... O próprio João Marcos... Visitando o Paulo preso... A gente se sente que tudo foi resolvido... Eu acredito que Paulo... Agora eu gostaria de... Eu acredito que eu apostou... Duas coisas, Lincoln... É... Primeiro... Eu estou solto demais aqui, Lincoln... Não, está ótimo... Está excelente... Está excelente... Que você ajuda os outros... Está lisinho, né? Está lisinho... Está lisinho... Me segurei a veja... Eu odeio... Está lisinho... Duas coisas... Primeiro... Você introduziu nesse último bloco... A questão das redes sociais... Realmente hoje... É um grande desafio... Porque hoje as pessoas... Usam as redes para dizer... Que... A que horas estão dormindo... O que estão comendo... O que estão fazendo... Comprou uma roupa nova... Comprou uma roupa nova... Viajei... Comprou uma Dudalina nova... E etc... O pastor está ligado... O pastor Jirevias está ligado... Está ligado... Está ligado... Partiu academia... Partiu academia... Partiu cama... Então... Aí a cama racha lá no meio... Exato... Tem até hoje... Tem até hoje... Tem até hoje... Uns banners aí... Na própria rede social... É... Que... Já usa isso como humor... Que as pessoas estão na rua... Gritando... Olha... Vou almoçar... Não é... Olha... Vou... Bom... Vou parar por aqui... É... Ou seja... As pessoas se expõem... Uhum... E tem até alguns... Desses nossos irmãos... Que gostam muito de... Visão e revelação... Que eles estão usando... Essas informações... No Facebook... Para revelar... A vida das pessoas... Ainda falar línguas estranhas... E a segunda coisa... Que... E falar para trás... Eu chamo... Eu chamo a atenção... Só para ir concluir aqui... É... A questão do domínio próprio... Não é... Todas as... Todas as coisas... Que nós estamos mencionando aqui... Elas... Elas não são... Elas são efeito... Não é... Elas são efeito... Do... Do que vai no nosso coração... Do que vai na nossa mente... E... O domínio próprio... É um dos princípios... Pouco ensinados na igreja... E domínio próprio... Não é fruto da carne... É do espírito... É fruto do espírito... Não o espírito do homem... É fruto do espírito de Deus... Nós temos que levar a igreja... E os crentes... A viver na dimensão do espírito... Para que cada um possa... Exercer esse domínio próprio... Em relação a essas questões todas... Uma coisa interessante... Pastor Jeremias... Por exemplo... Você vê na internet hoje... Ah não sei o que... Tem... Não sei quantos milhões de views... Aquilo as vezes passa a ser uma verdade... Exatamente... Pelo fato de ser muito autenticado... Pela visita das pessoas... Exatamente... Podem ver a fonte daquilo... A veracidade... A veracidade daquilo... E até o compartilhar... O Facebook... Permite você compartilhar... Uma publicação de alguém... Eu tenho imenso cuidado com isso... É... E você compartilha... Não é como o Pastor Brás falou... Aí parece que você é autenticoso... É exatamente... Eu tenho cuidado... Parece que você está provando aquilo ali... Eu costumo ter cuidado com aquilo que eu curto no Facebook... Eu sei que quando eu compartilho... Alguém me lê e diz... Olha o Pastor Jeremias... É autenticoso... É autenticoso... Exatamente... Eu vou compartilhar também... Porque o Pastor está compartilhando... É coisa boa... E até a própria curtida... Você vai lá e curte... Você está dizendo assim... Isso é uma verdade... Eu concordo com isso... Isso é fato... E outra coisa que eu queria só... Deixar a minha fala aqui... Quando o Paulo... Ele está ali... Nos seus últimos dias... E ele manda buscar Marco... Ele está dizendo o seguinte... Que nunca é tarde... Para se reconciliar... É verdade... Com aqueles que um dia... Saíram brigados com a gente... Exatamente... Tristes com a gente... E aí Língua... A Bíblia diz... Fugir da aparência do mal... Não é... Então também... Nessa linha que você disse agora... As pessoas têm que vigiar também... No que posta... Né... Teve um casalzinho de namorado... Que... Estava uma foto... Eles na beira de uma piscina... Aí a menina escreveu assim... A noite hoje vai ser maravilhosa... Só que... Namorados... Né... Está lá na igreja... Quer dizer... E a interpretação que se dá... Isso... Exatamente... De repente ali... Já iam embora... Mas deu... Sei lá... O que é a pessoa... A menina estava de quê... Pastor? Então assim... A gente tem que tomar cuidado... Porque às vezes você escreve alguma coisa no teu quarto... Naquele momento... Uma vez eu preguei sobre... Você está grávido... Né... De um milagre... Pronto... Aí a pessoa... Depois sai da pregação... Estou grávida... Aí a menina coloca... Estou grávida... Aí as pessoas que não foi no culto... Ué... Ela está grávida... Quem foi o pavado... Ué... Mas ela não é nem casada... Aí... Rapaz... A liberdade de expressão hoje... Ela virou... Existe até uma lei agora que foi aprovada... Sobre... Falando sobre a questão da liberdade de expressão na internet... Né... E nós, filhos de Deus, precisamos tomar muito cuidado com isso... Porque a nossa liberdade de expressão... Ela precisa ser vigiada o tempo inteiro... Por Deus... Pela nossa consciência... Por aquilo... Pelos nossos valores espirituais... E pela palavra de Deus... E outra coisa... O problema todo não é... Nós temos a liberdade de expressão... Agora o problema todo... É como as outras pessoas interpretam... Por exemplo... A noite pode ser maravilhosa... Orando... Orando... Tocando violão... Tocando violão... Vigilombrando a natureza... Adorando... Fazendo uma vigília... Não, e outra coisa... Não, e outra coisa... Mas as pessoas já estão com o coração maldoso... Olha, irmãos... Infelizmente... O programa vai lamentar... Para que botar um sal... Mas eu queria 10 segundos... Para despedir... Pastor Jeremias... Muito obrigado pela sua presença... Eu que agradeço o Língo... Por voltar de novo aqui... A antenados... E... Privilégio de estar com essa turma boa aqui hoje... Muito obrigado... Legal... Pastor Braz... Sempre uma honra tê-lo... Obrigado pela presença... Deus abençoe... Obrigado mais uma vez pelo convite... Um abraço para todos... Um abraço para Itaguaí... Para todos aí... Estamos juntos e misturados... Pastor Tuca... É sempre uma honra tê-lo aqui... Você sabe a minha alegria de tê-lo por perto... É sempre muito legal... Rapaz, eu... Ele paga o almoço... Às vezes... Rapaz... Às vezes... Rapaz... Se me... Se... Língo é que banca tudo... Eu estou naquele assim... Comprar e sem dinheiro... Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida... Língo... Por esse... Por essa mesa aqui... Abençoada... Por essa sala redonda... Onde a gente está aqui discutindo... Algo... Que Deus certamente se agradou nessa manhã... E eu quero também... Pegar aqui a deixa desse reverendo... E mandar um beijão para a Mugimirim aí... Para essa igreja que estamos implantando... E breve Língo vai estar lá... Amém... Arrastando fogo lá na glória... Para a glória de Jesus Cristo... Uma honra tê-la aqui, pastora Língo... Para a gente aqui foi uma alegria... Tem sempre muito... É muito masculinizado... Não tem nada... E hoje fiquei muito alegre com a sua presença... Deus abençoe... Ah, que bom... Um prazer, Língo... Um prazer conhecê-lo... Foi um prazer participar... Desse programa... Desse tema... Que eu sugiro até o próximo tema... De novo sobre fofoca... Que algumas coisas ficaram por dizer... Que caro, né? Amém... E agradecer a participação junto aos pastores... E mandar um beijo para o meu pastor... Pastor Marcos... Gregório... Pastor Cristina... Da nossa igreja linda e abençoada ali em Nova Iguaçu... Ministério Apacentar... Valeu... Tchau, tchau... Eu quero mais, mais alegria... Mais, mais boas novas... Mais, mais paz de Deus pra mim...